Boa noite, muito obrigada pela presença de todos. Nós temos agora três dias de atividade, é a semana do Diretório Acadêmico da Filosofia. Eu sou apoio, eu, a professora Sofia, estou auxiliando, apoiando a semana que levou o nome de Simpósio, Imagens de Gênero e Ezes na Filosofia. Nós temos aqui a presidente do DA, a Verônica, ou não existe presidente? É a presidenta. Ah, é a presidenta do DA, a Verônica. E nós temos também os outros que fazem parte do Diretório Acadêmico, a Letícia, o Jairson, o Vinícius, o Matheus, o Vinícius, o Matheus, tá. Então, eles todos vão auxiliar, nós temos atividade até quarta à noite. O programa depois a Verônica pode, no final, talvez, passar de novo. Nós temos propaganda no Facebook, enfim. Então, eu vou, primeiramente, passar a palavra para a Verônica, depois ao professor Clóvis, por último, eu farei uma apresentação das convidadas, né, e seguiremos as atividades. Hoje é uma mesa redonda, né, e eu participarei dessa mesa, teremos debate ao final, vocês podem também fazer perguntas, podemos, então, debater mais informalmente ao final. Toda essa sessão está sendo gravada e depois será disponibilizada também, eu espero, no YouTube. Então, é. Boa noite, gente. Que minha professora Sofia me apresentou, eu sou a presidente do Diretor Acadêmico de Filosofia, da gestão de 2019 até 2020. E é com muito orgulho e muita satisfação que a gente dá início a esse simpósio, imagens de gênero e viésio na filosofia. A gente propôs esse tema porque a gente acha muito importante esse debate acerca da atividade feminina dentro da filosofia. E a gente quis também trazer filósofos para levantar esse assunto, enfim. E a gente tem se esforçado em promover ações de relevância nos âmbitos recreacional, acadêmico e político, acreditando na importância de demarcar posições em uma conjuntura nacional e internacional cada vez mais marcada pela turbulência sociopolítica. Com efeito, não nos furtamos de mostrar publicamente as pautas que defendemos e que julgamos ser importante para atividade docente e de pesquisa científica. Então, eu convido o professor Clóvis a fazer também uma fala e depois eu passo a palavra para a professora Sofia e para a professora Patrícia que vai sentar e a ver. Obrigada. Bom, boa noite a todos e a todas. Também ao diretório acadêmico da filosofia, que é uma honra ver vocês funcionando na professora Sofia, a professora Patrícia também. Enfim, todo mundo que está aqui. É um prazer vê-los. A gente fica muito feliz. A professora Sofia era coordenadora do curso também. A gente estava sem o DA. Então, a gente está com o DA atuante. Isso é muito importante para a nossa filosofia, o nosso curso, porque ele se coloca também como um curso onde tem um protagonismo dos alunos. E, aliás, é uma coisa que muito nos orgulha, porque um aluno de filosofia sem protagonismo não é filósofo. Então, a gente precisa ter esse protagonismo de pessoas pensando o Brasil, pensando várias coisas de uma forma crítica, criteriosa e com autoridade. Nesse sentido, a professora Patrícia também, em nome da filosofia, a gente agradece também a sua participação. A professora Sofia é como uma pessoa que está apoiando esse estudo e é tão importante a gente colocar nisso. Outra coisa também, a gente está sempre de portas abertas na filosofia da Unifins. Então, se vocês souberem de alguma questão que a gente pode fazer contato, nós estamos interessados cada vez mais em ampliar o nosso espaço também para fora da Unifins. Então, a coordenação está solidária, assim como todos os professores que com vocês também. Muito obrigado e um bom evento a todos. Muito obrigado. Muito obrigado. Depois a gente vai abrir a conferência. Certo. Depois tu poderia perguntar para o Gustavo onde está sendo filmado. Tem uns pontos cegos na sala. Eu queria primeiramente agradecer a professora Patrícia por ter vindo da Universidade de Passo Fundo. A professora Patrícia é formada na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e é uma das pesquisadoras na área de epistemologia social aqui no Rio Grande do Sul. É uma área que cada vez está se mostrando mais relevante mundialmente. Nós estamos vendo isso em revistas, em discussões, em congressos. Então, é uma área que ela vai nos apresentar e que realmente vale a pena explorar. Então, a Patrícia possui graduação e mestrado em filosofia primeiramente na Universidade Federal de Santa Maria e o doutorado, então, na PUC do Rio Grande do Sul. Atualmente é professora adjunta da Universidade de Passo Fundo, onde coordena especialização em ciências sociais e o projeto de extensão em economia solidária e equidade de gênero. Tem experiência nas áreas de filosofia com ênfase em epistemologia, atuando principalmente nos seguintes temas, injustiças epistêmicas, epistemologia feminista e questões de gênero. Então, a Patrícia realmente é uma convidada, digamos assim, exemplar para o nosso evento, que deveria ser o primeiro nessas discussões aqui na Unicinos, porque não é numa noite ou numa semana que nós vamos, talvez, nem iniciar uma profunda discussão desses assuntos. Tem que ser constante, Patrícia. Então, tu estás com a palavra. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui. Fico muito feliz, muito contente com o convite. A gente fica muito satisfeita de ver esse tema tendo cada vez mais discutido, porque há um tempo atrás pouco se falava sobre a temática. E nos últimos tempos já se tem colocado mais em pauta a discussão das mulheres na filosofia. E essas discussões têm ganhado espaço. Então, acho que isso é muito importante. E, como uma pesquisadora da área, eu fico muito feliz com a iniciativa de vocês. Agradeço. O que seria a epistemologia feminista? O que seria a epistemologia feminista? As epistemologas feministas, elas investigam o papel do gênero na produção do conhecimento. E isso se dá tanto de forma mais do conhecimento que a gente trata na epistemologia, esse conhecimento... Por exemplo, as epistemologas feministas falam conhecimento de si, por exemplo, conhecimento dos outros, mas também de filosofia da ciência. Então, elas se preocupam de maneira geral com como normas e práticas de produção de conhecimento afetam a vida das mulheres e também estão implicadas por sistemas de opressão, um sistema misógeno, enfim. E elas buscam compreender como as relações de gênero moldam as nossas práticas de conhecimento. Então, para definir epistemologia feminista seria isso. Esse é o foco da discussão que as epistemologas feministas têm pautado. E elas consideram que as questões de gênero influenciam tanto o nosso conhecimento como o próprio sujeito inocente, como as pesquisas e produções científicas. E elas analisam a atribuição, justificação e aquisição de conhecimento e como as mulheres são indigenciadas nesse processo de atribuição, atribuição e justificação de conhecimento, assim como outros grupos minoritários. Elas têm considerado, elas têm expandido a questão do gênero para questões como raça, classe também, né? E elas propõem reformular essas concepções e práticas de modo que se considerem esses grupos, essas minorias, né? Como a gente costuma dizer. Elas querem fazer um trabalho que não é um trabalho meramente descritivo. Então, elas não querem só apontar como que... Não querem só descrever como é que o gênero molda nossas práticas de conhecimento. Mas, mais do que isso, né? Como elas consideram que esse poder social, ele acaba gerando determinadas injustiças no processo de produção e aquisição de conhecimento, elas têm que se voltar também para escrever normas do que que seria uma elaboração adequada, uma produção adequada de conhecimento, né? E da justificação. Então, por exemplo, a Elizabeth Anderson, ela considera que a epistemologia feminista é o ramo de epistemologia social, investiga a influência de concepções socialmente construídas, normas de gênero, interesses e experiências específicas de gênero na produção de conhecimento. Então, eu vou falar um pouquinho, né, de como é que se dá o surgimento dessa discussão dentro da epistemologia, quais são as repercussões que essa discussão traz, né? E vou apresentar alguns dos problemas que as epistemólogas feministas colocam. Então, as epistemólogas feministas, elas começam apontando a questão de que, em geral, a epistemologia, ela pensou uma produção de conhecimento individualista. Em parte de Descartes, né, Descartes, ele tinha aquele ideal do pós, que ele formula, que colocava o sujeito de conhecimento como sujeito autônomo, né? Que leva até, inclusive, ao problema do seu edicismo, é um sujeito fechado em si, que, pelo uso da sua razão, pode atingir o autonomo do conhecimento. E toda essa questão, ela é problematizada pelas epistemólogas feministas, que vão dizer que o conhecimento, ele não se dá dessa maneira, né? Não se dá em um processo completo de abstração, por exemplo, e de universalidade, como pretendia Descartes. Porque o Descartes falava, quando ele apresenta o pódito, né, ele vem sendo um sujeito universal do conhecimento, e esse sujeito universal não tinha classe, não tinha gênero, não tinha localização social. Ele seria um sujeito universal e livre dessas questões que vai ser o que as epistemólogas feministas vão colocar. Elas vão problematizar justamente que, na verdade, esse sujeito universal que o Descartes apresenta, ele não é universal. Ele é localizado socialmente. ele é um sujeito masculino, heterossexual, europeu, branco, e que ele só pode, Descartes pode pensar um sujeito universal e propor um sujeito universal, propor essa epistemóloga, tal como ele formula, justamente porque ele era um homem branco europeu. Porque a nossa concepção de universalidade, ela já está relacionada, o homem, ele tem que ser visto como universal. A gente percebe isso quando a gente pensa até a questão da linguagem, né. É comum que a gente diga para falar de um conjunto de pessoas, né, que incluem homens e mulheres, a gente se refere sempre no masculino. Então, se a gente começar a pensar em vários exemplos, a gente percebe que o masculino, ele é tomado como universal. E as epistemólogas feministas vão problematizar justamente isso e vão dizer que, na verdade, esse sujeito, ele é um sujeito localizado socialmente e que só pode ser pensado dessa maneira porque foi pensado por um homem e que é aquele que sempre pensaram e construíram a história da filosofia, né. Porque as mulheres, em geral, foram identificadas dentro da história da filosofia. A maioria das filósofas, elas não têm um reconhecimento da academia, né. Então, uma das críticas que se faz é essa ideia da autoridade, né, que é encontrada na razão, seria uma razão purificada e descorporificada. O Descartes, ele pode afundar, quando ele faz aquele exercício lógico, ele se livra do corpo, se livra dos sentidos, né. Porque os sentidos já o enganaram uma vez, podem enganá-lo novamente. E o corpo, então, é considerado como fonte de erro. E as epistemólogas feministas, elas questionam justamente isso. O que elas vão apontar é que o sujeito do conhecimento é um sujeito corporificado e é um sujeito localizado socialmente. E vai ter influência sobre os processos de aquisição ou de justificação do conhecimento, questões como a localização social do sujeito que conhece. Então, elas dizem, em geral, né, que esse sujeito descorporificado do Descartes, que é um sujeito que nega o corpo, ele é um sujeito europeu e branco, né, e que, na verdade, está negando o outro, que é o feminino e o não branco. Essa, a Longuino apresenta essa crítica, a Ellen Longuino apresenta essa crítica, né, essa concepção do sujeito docente do Descartes. E as feministas, elas vão reivindicar o corpo porque elas querem apontar que o conhecimento é possível a um sujeito corporificado e, né, cito Longuino, as vítimas da dúvida cartesiana não só compreendem de forma distorcida as condições de ação cognitiva significativa como também não percebem os aspectos significantes da experiência cognitiva do saber. As epistemólogas feministas, em geral, elas não estão preocupadas com proposições de conhecimento mais básicas, mais simples, né, do tipo o gato está no tapete, a neve é branca, esse tipo de proposição não é gênerificável, tá, 2 mais 2,4, não é isso que elas estão dizendo que tem influência do gênero. Mas alguns outros tipos de afirmação, como, por exemplo, nossa sociedade sofre como patriarcado. E essas questões, em uma epistemologia individualista, são deixadas de fora da problemática epistemológica. e elas querem trazer isso para dentro, né, elas querem colocar esse tipo de questão como tendo a influência das interações sociais. Então, esse modelo individualista, que inicia o Descartes, né, que prevalece, ele é apontado pelas epistemólogas feministas como um obstáculo para o desenvolvimento de uma compreensão mais precisa dos papéis de gênero e de outras características sistemáticas das relações de poder. E elas querem, então, oferecer modelos sociais alternativos de agentes epistêmicos. Algumas questões levantadas pelas epistemólogas feministas, né, como o conhecimento adquirir o gênero e como pode ser desprovido de gênero, quais os problemas decorrentes do privilegiamento de um sujeito universal masculino, como devem os conceitos de verdade, racionalidade e objetividade, de certeza, ser repensados de modo a livrá-los da mácula do masculinismo. Existiria uma maneira radicalmente diferente da masculina de produzir ciência? Como os padrões de objetividade, racionalidade, bom método e boa ciência refletiram desproporcionalmente as preocupações das instituições que usaram a ciência e tecnologia como recurso para elaborar políticas institucionais de saúde, educacionais, militares e econômicas? Como seria se esses padrões fossem concebidos para corresponder também aos interesses, medos e desejos das mulheres? Como seria ciência e tecnologia se as mulheres do sul e do norte fossem também seus sujeitos, mais do que apenas seus frequentemente objetos mal compreendidos? Para exemplificar essa questão, uma das questões que a senhora dos feministas apontam é que existem diferenças nos sintomas entre o ataque cardíaco em homens e mulheres. E os sintomas predominantemente apresentados na academia para os estudantes de medicina são os sintomas que prevalecem no homem. E muitas vezes não vai se identificar quando a mulher está tendo um ataque cardíaco em função disso. Então, uma epistemologia feminista se torna imprescindível justamente porque no decorrer da nossa história as mulheres sempre foram consideradas como tendo uma capacidade cognitiva menor do que dos homens. E isso é uma questão epistemológica. Os modos de etiorização nas cintas comportais mentais e sociais também tornaram as mulheres invisíveis enquanto agentes sociais e cognitivas e levaram a uma subordinação que precisa ser questionada nesse momento. Então, não existe apenas uma epistemologia feminista. Existem diferentes modos de pensar uma epistemologia feminista e esses modos eles implicam em diferentes métodos também, diferentes bases epistêmicas. Eu quero trazer alguns exemplos então de epistemólogas feministas e os problemas que elas levantam. A dona Harway, por exemplo ela é uma bióloga mas que ela acabou se dedicando mais exclusivamente à filosofia da ciência e uma das questões que ela levanta ela percebeu que nos estudos em primatologia os homens e mulheres trabalhavam de maneira diferente. Em geral, as mulheres os homens, eles viam a relação entre os primatas como o macho ativo e a fêmea passiva e eles analisavam toda a relação entre primatas exclusivamente a partir de uma perspectiva sexual e as mulheres elas olhavam as primatólogas elas olhavam para modos de comunicação muito mais amplos que em geral os primatólogos homens não percebiam. Então, elas perceberam modos de comunicação diferenciados entre os primatas entre o macho e a fêmea que os homens não conseguiram perceber porque eles estavam muito focados nessa ideia do macho passivo do macho agressivo e da fêmea passiva. A Evelyn Fox Keller ela também é da área da biologia e ela traz a questão dos estudos em fertilização. Ela menciona que os estudos em fertilização foram atrasados em cerca de 40 anos porque em geral também se tinha uma visão do óvulo como passivo e o espermatozoide como ativo. Então, por muito tempo porque os cientistas os biólogos eles já tinham formado essa concepção de que o óvulo não tinha um papel ativo na fecundação eles não conseguiram perceber algumas questões dentro das pesquisas de fertilização que podiam ter sido percebidas muito antes não fossem esse viés que eles possuíam. Então, ela chama atenção para isso. E aí, ela vai dizer que a questão mais importante está para além da descrição sexista da fertilização que estava implicada na ideia de que o óvulo não possuía nenhum papel ativo. O que pressiona é o fato de que todas as pesquisas técnicas desenvolvidas reforçaram essa concepção que foi inquestionada durante muito tempo até bem recentemente quando se pode então evoluir mais os estudos de fertilização. Isso então para falar das ciências da vida a Dorothy Smith ela é uma socióloga e ela também problematiza a relação de gênero na produção da sociologia. Ela vai dizer então que existe um processo de exclusão pelo qual passa o trabalho das mulheres em domínios de conhecimento formal que são socialmente legitimados. Na universidade por exemplo o trabalho das mulheres em geral é desconsiderado e esses tempos eu participava conversava com uma menina que estava fazendo mestrado na área de histologia feminista e eu acho que ela deu um exemplo muito interessante disso. Ela colocou que em uma aula sobre recursos humanos ela tratava com os estudantes a questão da economia da administração do negócio etc. E uma aluna dela muito envergonhada dizendo que nunca tinha gerenciado uma empresa mas que ela gerenciava as economias dela em casa fez uma colocação essa colocação foi desconsiderada porque os meninos na sala de aula tinham tido experiências em empresa enfim é bastante que a Dora Smith traz que o lugar da mulher ele ainda é visto como deslegitimado desconsiderado e ela propõe então que a gente faça outra ela propõe outra forma de fazer sociologia que leve em conta a experiência das mulheres essa é a proposta dela ela dá origem então ao que a gente chama hoje de teoria do ponto de vista que é uma perspectiva em epistemologia feminista da qual eu vou falar um pouquinho mais futuramente e como é que ela realiza essa pesquisa então ela acaba ela quer olhar para a questão da administração escolar e na administração escolar ela ao invés de tratar diretamente com os que gerenciam a escola com a administração da escola ela vai entrevistar as mães e ver como é que se dá o processo das mães com a escola relação das mães com a escola então ela faz a pesquisa por esse ponto de vista das mães eu estou indo um pouquinho mais rápido para não me exceder no tempo então a ideia da Dorothy Smith basicamente seria essa ela propõe uma etnografia institucional e ela diz que isso poderia superar então uma análise hegemônica que ela diz que é ideológica porque parte sempre do mesmo ponto de vista que é o ponto de vista dos dominantes depois a gente tem a Carol Gilligan a Carol Gilligan não sei se vocês já ouviram falar dela ela propõe uma ética do cuidado ela propõe essa ética do cuidado questionando justamente a forma como Colbert construiu a sua noção do desenvolvimento moral e o Colbert realiza uma pesquisa com uma série de crianças aplicando um dilema moral para essas crianças e por causa de duas respostas do Jake e da Amy um menino e uma menina de 11 anos ele conclui então que os homens são mais moralmente avançados que os homens estariam em três estágios de desenvolvimento moral à frente das mulheres e a Carol Gilligan aponta que o problema do Colbert é que ele analisa todas as amostras da pesquisa a partir da sua perspectiva que é uma perspectiva masculina e ele desconsidera a perspectiva das mulheres tratando elas como inferiores como menos avançadas moralmente então ela diz o resultado do Colbert o problema não é o resultado dele o problema ele atribui uma hierarquia colocando as mulheres como menos desenvolvidas que os homens a Sandra Harding ela é uma das que primeiro organiza o que seria uma epistemologia feminista então ela organiza uma revista e junto com algumas outras autoras lança uma edição sobre epistemologia feminista e isso vai ser bastante definidor do que depois vai se construir um conhecimento mais organizado na área da epistemologia feminista e uma das questões que ela coloca é porque esse sistema de sexo e gênero na produção do conhecimento se tornou visível somente naquele momento e ela diz que para responder essas questões era necessário desenvolver epistemologias sociais e não epistemologias individualistas e as feministas então precisariam mostrar que poderiam motivar a produção do conhecimento mas também que esse trabalho feminista poderia oferecer o que muitos feministas e não feministas consideravam como uma produção de conhecimento melhor não apenas uma produção de conhecimento alternativo uma produção de conhecimento mais adequada que não fosse enviesada então no livro dela The Science Question Feminism ela classifica e analisa as posições que procuram explicar a conexão política epistêmica dentro da ciência e ela divide a epistemologia feminista em três é a epistemologia feminista empirista a perspectiva do ponto de vista a teoria do ponto de vista e o que ela chama de pós-modernismo feminino essas essas caracteriza essa divisão hoje ela não é mais uma divisão não dá conta totalmente das perspectivas que nós temos dentro da epistemologia feminista mas ela ainda nos ajuda a compreender mais ou menos como as autoras se posicionam só que existem autoras até a própria Santa Harding que elas ficam no entremeio dessas dessas teorias dessas perspectivas que ela aponta então é um pouco difícil hoje estabelecer tal autora está dentro dessa perspectiva tal autora está dentro daquela até porque na medida em que elas foram desenvolvendo suas teorias e tentando dar conta dos problemas que surgiam elas acabaram incorporando algumas coisas das outras perspectivas mas a gente ainda usa um pouco para ter uma visão uma compreensão de quais são as propostas então o empirismo feminista considera que existem preconceitos sexistas e androcêntricos na ciência mas que eles são resultados de má ciência e um uso adequado dos métodos ele resolveria o problema então muitas vezes a forma como se tem produzido ciência se torna enviesada por um mau uso de metodologias por exemplo e a gente poderia corrigir isso a teoria do ponto de vista ela considera então que se tem que partir do ponto de vista das mulheres e elas trabalham com uma ideia de que o ponto de vista é mais genérico do que uma perspectiva elas colocam que pelo fato de nós vivermos em uma sociedade excludente pessoas que são marginalizadas elas possuem um ponto de vista diferente das pessoas que estão em situação de dominância e esse ponto de vista é o que pode produzir uma outra forma de conhecimento segundo essas autoras a gente pode produzir o ponto de vista dos marginalizados pode produzir um conhecimento que é universal porque elas conseguem partir do ponto de vista delas considerar o ponto de vista delas e elas também compreendem o ponto de vista dos dominantes e o dominante não consegue fazer esse exercício porque o dominante tem uma visão mais restrita do mundo e ele não consegue incluir o ponto de vista dos dominados então por isso que a gente tem que produzir conhecimento do ponto de vista dessas pessoas que estão em situação de dominância digamos assim é claro que isso aqui é bem mais voltado é uma perspectiva uma metodologia mais voltada em geral para as ciências sociais e humanas então como as mulheres foram historicamente silenciadas elas devem ser escutadas nesse processo de reprodução do conhecimento e elas têm experiências específicas que foram ignoradas na pesquisa e na produção do conhecimento e que agora precisam então ser ouvidas e elas as teóricas do ponto de vista afirmam que o conhecimento ele é sempre parcial porque ele parte da localização social do sujeito que conhece então elas consideram essa questão a teoria do ponto de vista então está embasada em três afirmações principais a de que o conhecimento é socialmente situado a de que grupos marginalizados são socialmente situados de forma a tornar mais possível que eles estejam cientes das coisas e façam perguntas que os não marginalizados seria nesse sentido as pessoas os marginalizados as pessoas em situação de dominância elas podem colocar questões elas podem perceber coisas que as pessoas que os dominantes não conseguem perceber a pesquisa particularmente aquela voltada para as relações de poder deve começar com a vida dos marginalizados então um exemplo é a Patrícia Hill Collins a Patrícia Hill Collins realiza uma pesquisa a partir do ponto de vista das empregadas domésticas ou a Dorothy Smith que ela realiza uma pesquisa a partir dentro da para compreender a dinâmica da vida na escola ao invés de partir daqueles que gerenciam a escola parte do ponto de vista das mães e o pós-modernismo feminista o pós-modernismo feminista ele é cético em relação a afirmações universais de conhecimento é cético em relação ao progresso da ciência e argumenta que apenas a solidariedade política entre locais sociais pode fundamentar descobertas feministas não havendo fundamentos epistemológicos independentes então a Flex e a Dona Harway seriam alguns exemplos de feministas que partem dessa perspectiva e aí eu concluo então com uma citação da Sandra Harding opiniões sexistas e racistas não são invenções de indivíduos ou grupos de pesquisa elas não surgiram porque foram inventadas pelos grupos de pesquisa mas são suposições antuamente sustentadas por instituições e pela sociedade como um todo que antes do surgimento de feminismos e antirracismos pareciam perfeitamente naturais para quase todo mundo aqui algumas das referências então que eu utilizei e era isso então eu falo agora a palavra para a professora Sofia a professora Sofia está em ela é presidente da sociedade brasileira de filosofia analítica até 2020 pesquisa nas áreas de filosofia da linguagem epistemologia e ciências cognitivas e é bolsista de produtividade do CNPq atualmente a professora é pesquisadora do programa de pós-graduação em filosofia da Universidade do Vale do Rio de Sino e coordena especialização em filosofia os clássicos e suas obras o grupo de pesquisa Social Brain e o laboratório de filosofia experimental e estudo da Coríntia investiga desde uma perspectiva naturalizada questões relativas à aquisição linguística e à compreensão do significado de frase assim como questões acerca dos processos de percepção e de como seus conteúdos estão relacionados à expressão linguística muito obrigada Verônica Patrícia eu excepcionalmente hoje não tenho slides porque eu tenho sempre usado slides nos últimos anos então eu vou ler algumas partes e para não ser muito prolixa eu não vou tentar não explicar demais depois na discussão a gente pode debater eu vou começar com algumas citações masculinas diz Platão no Menon cito a virtude do homem é fácil de descrever que é a virtude do homem que ele consiga administrar as questões do Estado e nessa administração faça o bem de seus inimigos e mal a seus bem desculpa bem de seus amigos e mal a seus inimigos ao mesmo tempo evitando que algo semelhante lhe aconteça quer saber acerca da virtude das mulheres também não é difícil de descrever pois que ela deve administrar a casa bem conservar tudo em boas condições na casa e obedecer ao homem Platão Espinosa o tratado político capítulo 11 seção 4 cito se as mulheres fossem por natureza iguais e se elas fossem igualmente capazes nas faculdades da alma e espírito por meio das quais se estabelece o poder humano e com isso o direito então teria de haver entre tantos e tão variados povos alguns nos quais ambos os sexos estivessem juntos no mesmo nível e outros nos quais as mulheres regessem os homens e os criassem de tal forma que eles lhes fossem espiritualmente inferiores dado que isso em nenhum lugar é o caso então podemos afirmar com certeza que mulheres não têm por natureza os mesmos direitos que os homens agora vamos para Rousseau no Emílio cito a investigação das verdades abstratas e especulativas dos princípios e axiomas da ciência tudo que tende a generalização dos conceitos não é coisa de mulher seus estudos tem de ter relação com o prático o que lhe diz respeito é utilizar os princípios que o homem descobriu a mulher observa o homem tira conclusões bom nesse momento vou ficar com essas três citações mas existem muitas outras inclusive em alguns volumes de história do pensamento das mulheres ou de história das mulheres durante os vários séculos de filosofia a maioria das citações condiz com essas aqui como como lemos na introdução aos dois volumes intitulados filósofas de Marit Hullman a sabedoria é feminina nas culturas mais antigas as deusas e as sacerdotisas eram em geral mulheres que representavam a geração de vida o mistério da vida a possibilidade da multiplicação da vida e da fertilidade com as religiões monoteístas mudam os simbolismos e deus dialoga com os homens só homens são os intermediários possíveis entre a divindade e o mundano em tratados de história da filosofia recentes por exemplo como de Metzler entre 300 biografias de filósofos ocidentais encontramos apenas seis biografias de mulheres sendo essas Hannah Arendt Simone de Beauvoir Hildebrandt von Bergen Agnes Heller Rosa Luxemburgo e Margaret Mead que é uma antropóloga Nadie Croner uma outra história da filosofia entre 127 biografias encontramos sete dedicadas a mulheres e essas sete mulheres são a Hanscom que é uma filósofa moral e da linguagem a Hannah Arendt a Simone de Beauvoir a Luz Irigaray a Júlia Criteva Edith Stein e a Simone Weil esses e outros textos dão a impressão de que basicamente só existiram filósofos no século XX porém de fato já existiam na antiguidade entre 60 e 120 filósofos citadas por diversos autores em 1619 Gilles Menage publicou um livro no qual descreve a obra de 65 filósofas da antiguidade e de fato nenhuma dessas autoras é citada em histórias da filosofia recentes então Ruhlmann que faz a introdução a essa esse livro filósofa ela pergunta será que a obra dessas mulheres não é mais apresentada por não ter logrado elaborar sistemas filosóficos tão consistentes e abrangentes quanto os de Aristóteles Kant Hegel e Marx durante a revolução francesa os ideais de liberdade igualdade fraternidade não se referiam a toda humanidade Olympe de Guget foi guilhotinada por exigir direitos iguais aos homens para mulheres os direitos humanos eram pois direitos dos homens como a filósofa Schröder não tão precisamente constatou Flora Tristan escreveu o primeiro programa socialista em 1843 cinco anos antes do manifesto comunista de Marx e Engels e o número de exemplares vendidos ultrapassou em 10% ao do manifesto comunista são inúmeros e isso mostra a invisibilidade das mulheres como a Patrícia mencionou são inúmeros os exemplos desse tipo a gente pode citar e citar mais e quando filósofos homens refletem sobre as mulheres em geral é para esclarecer que lhes falta a alma como diz Aristóteles ou a razão como diz Kant ou que são escrava das paixões como diz Fichte parece impossível aos homens que filosofam com outras poucas com algumas poucas exceções como Sócrates Leibniz Erasmos de Rotterdam e John Stuart Mill que era casado com uma feminista imaginar mulheres refletindo autonomamente desde final dos anos de 1960 ou seja com os novos movimentos feministas filósofos tentam elaborar uma crítica a essa filosofia que se mostrou extremamente contrária ao pensamento feminino duas questões são fundamentais nessa crítica a reflexão sobre o feminino como parte do sujeito do conhecimento e a reflexão sobre as exigências de universalidade do pensamento filosófico uma questão primordial para a crítica a tradição filosófico filosófica é será que as definições de razão verdade e do humano dadas ao longo da história da filosofia tiveram influência do contexto histórico e cultural ou não são universais independentes de espaço e tempo uma questão antiga que atravessa toda a história da filosofia a filosofia se diz universal mas exclui uma boa parte da humanidade desde o início então essa pergunta continua vigente eu tenho algumas análises mais epistemológicas que eu fiz a partir dos textos do Worte e da HAC sobre esse assunto eu não vou me debruçar hoje também por causa do tempo eu posso depois em algum outro momento a gente pode fazer uma discussão sobre a questão que tu levantais sobre o empirismo o pragmatismo dentro desse pensamento feminista que é bem interessante porque mostra essa discussão dos universalistas e os comunitaristas e é realmente algo muito importante hoje eu para não fazer algo mais técnico eu escrevi um texto um pouco mais pessoal é difícil para uma filósofa ser um pouco mais pessoal não é fácil a gente tende ao universal mas então eu redigi um texto nascer mulher ser mulher assim como outras características humanas em geral ser mulher traz consigo uma sequência de determinações biológicas e sociais naturais e culturais históricas termos nascido no século XX permitiu acompanhar os movimentos feministas que mudaram profundamente a história feminina e de gênero o progresso industrial que nos colocou na beira de um colapso ecológico foi também o responsável por nos tirar da rotina doméstica implacável o progresso que testa nossas mais arraigadas convicções morais relativas aos limites da pesquisa genética e da manipulação genética e que permite concepção in vitro e inseminação artificial parece ter nos liberado da responsabilidade pela perpetuação da espécie humana ou pelo menos parece ter relativizado essa responsabilidade os desenvolvimentos culturais do último século que acompanharam as mudanças materiais e econômicas permitem pensar em igualdade de gênero desde um ponto de vista legal político e social porém o que significa essa igualdade de gênero assim como nas teorias da justiça e equidade não é uma igualdade pura e simples tampouco quando falamos em igualdade de gêneros esta igualdade não é uma igualdade pura e simples partimos da desigualdade como teorias marxistas e liberais afirmam tanto as marxistas quanto as liberais para podermos refletir quais seriam as mudanças necessárias a alcançar uma certa equidade de direitos e deveres a não ser que acreditemos em essências da natureza humana não podemos supor que todos os seres humanos sejam idênticos nem mesmo de um ponto de vista básico genético por outro lado tampouco podemos supor grandes distinções naturais mais do que as análises antropológicas as investigações genéticas e biológicas mostram mais semelhanças que distinções entre gêneros e etnias aquilo que nos nossos preconceitos seria o motivo para distinções mostrou-se a base para afirmar indistinções aparentemente as maiores distinções entre gêneros masculino e feminino estão no comportamento social e cultural como já diziam várias feministas isso não significa que não há base genética para distinções claro que há as há especialmente do ponto de vista fenotípico porém o fenótipo incentiva mais a distinção comportamental do que distinções entre obstáculos corpóreos existem obstáculos para uma mulher exercer certas profissões sim existem se sua força for limitada se seu tamanho impedir alcançar certas alturas se a gravidez impuser limites ao movimento etc no entanto o desenvolvimento de ferramentas tão comum na época da técnica foi responsável por justamente relativizar esses limites falando a partir das experiências múltiplas pessoais o principal obstáculo a equidade entre homens e mulheres na academia não são as determinações biológicas são as determinações culturais os chamados na biologia de memes a forma como imitamos comportamentos em nível pessoal individual quando copiamos de outros indivíduos ou em nível coletivo quando acompanhamos o comportamento de um grupo como as novas neurociências provaram somos incapazes de vivermos isoladamente convicções não compartilhadas por um grupo somos sociais por natureza como filósofos desde a antiguidade enfatizava nossas formas de comunicar são sociais não há linguagem privada o argumento contra a linguagem privada do Wittgenstein não pode ser refutado porém mais do que a comunicação a nossa mais primitiva natureza biológica fisiológica emocional é já social não toleramos biologicamente o isolamento de outros seres vivos a sociabilidade é nata nosso sistema neurológico é social inatamente exige o contato com outros seres vivos exige a troca exige a retribuição exige a aceitação e o reconhecimento logo não é a mente racional ou a ética racional que pensa no outro é o nosso ser biológico que primeiro exige a presença de outros seres vivos para poder sobreviver tanto materialmente quanto emocionalmente esses fatos biológicos permitem concluir que somos incapazes de termos opiniões e posições que não sejam ou possam ser compartilhadas por outros seres a aceitação social é indispensável a curiosidade é uma das características animais e humanas que acompanham a exploração do entorno e sua utilidade prática resulta no lúdico inicial que aparenta ser inicialmente uma forma de treinamento para atividades mais aplicadas a sociedade moderna e complexa que desafia a rede das leis científicas acaba permitindo o surgimento de uma variedade muito vasta de comportamentos entre eles comportamentos criativos artísticos exercícios de nossas capacidades sem utilidade imediata a linguagem simbólica que pode ser gestual verbal escrita permite a transmissão ainda mais variada de memes isto é de padrões comportamentais ou mentais transmitidos verticalmente horizontalmente ou diagonalmente de pais a filhos entre com cidadãos ou de uma geração a outra hoje é difícil rastrear os principais memes com os quais convivemos quanto mais fácil esta multiplicação de memes menos vinculação desses com determinações biológicas ligadas a sobrevivência reprodução ou subsistência consegue-se estabelecer filósofas biólogas psicólogas e antropólogas do século XX e contemporâneas debateram bastante exaustivamente a relação entre carga genética e formação nature versus nurture na psicologia do desenvolvimento é fundamental tentar identificar os traços que herdamos e distingui-los dos traços que não são impingidos pela formação muitos mitos foram derrubados no último século relativos por exemplo a tábula rasa de bebês a mente vazia com a qual bebês supostamente nasceriam bebês não são tábulas rasas logo nem todos nossos comportamentos femininos são aprendidos Simone de Beauvoir teria menos razão em suas análises da formação da fêmea desde abordagens atuais que mostram que certas tendências de comportamento por exemplo altruísta moral ou relativos à estrutura do pensamento pensamento causal relacional lógico etc ou também comportamentos emocionais passionais sociais ou as sociais são inatas isso não significa que os genes determinem tudo significa que são a base sobre a qual a formação se dá de um ponto de vista da ciência por exemplo Susan Hack afirma que nossas classificações de espécies ou gêneros não estariam baseadas estritamente em distinções de classes que seriam reais de um ponto de vista metafísico o realismo inocente de Hack é uma perspectiva filosófica que pressupõe a possibilidade que possamos alcançar conhecimento sobre o mundo sem nos deter sem determos a garantia de que haja uma correspondência necessária e imutável entre nossas classificações e conjuntos de objetos sem a garantia de que essas classificações correspondam a conjuntos de objetos porque esses objetos são conjuntos de objetos dados na realidade última algo de convencional em nossas classificações apesar de corresponderem a agregados de propriedades mantidas por leis não precisamos supor que esses agregados de propriedades aos quais nossos termos gerais referem sejam de tal forma que exigem de nós a descoberta de um único conjunto terminológico classificatório eu passei da análise de que não somos apenas genes para somos também cultura para mas somos também genes e agora eu estou em um nível mais metodológico dizendo que mesmo quando nós investigamos cultura ou genes nós sempre somos limitados então nesse sentido de um ponto de vista filosófico quando nós tentamos pensar a equidade de gênero nós também temos que pensar a nossa limitação nesse pensar nós não podemos ser dogmáticos e achar que nós vamos descobrir o que que é o feminino o que que é o masculino porque em parte são convenções humanas também essas classificações então nós como diz o Quai nós sempre giramos em círculo a nossa maneira de saber coisas como saber o que é o gênero é uma maneira sempre limitada por isso ao utilizar o exemplo das espécies naturais para ilustrar o seu realismo inocente Raca afirma que existem espécies naturais porém isso significa apenas que alguns nós de propriedade são mantidos amarrados por meio de leis por outro lado se não supusermos a realidade desses conjuntos de propriedades não seria possível explicar a forma como classificamos objetos e seres vivos não fosse assim não conseguiríamos categorizar coisas ou descobrir generalizações sobre elas nem poderiam ter as ciências naturais gradualmente conseguido identificar espécies reais ou substâncias discernir constituições internas ou descobrir leis da natureza mesmo os últimos avanços da genética não trazem propriamente uma decisão acerca de como classificar espécies ou gêneros os avanços da biologia molecular e da biologia do desenvolvimento fizeram mudar por exemplo o próprio conceito de gene e hoje se sabe que genes sofrem mutações rearranjam-se duplicam-se ou perdem sua funcionalidade e transformam-se em pseudogênese todas essas alterações podem ocorrer dentro de um mesmo genoma portanto conforme exemplos o demonstram até certo ponto classificações são arbitrárias convencionais ou elaboradas com determinado propósito por exemplo de explicar a evolução humana os atuais chimpanzés poderiam ser classificados no gênero homo por exemplo se escolhêssemos critérios distintos para classificá-los compartilhar características enquanto se é diferente em muitos outros aspectos é algo universal nem mesmo um programa científico reducionista como de sequenciamento genético quão complexo e rico fosse pareceria ser capaz de eliminar completamente classificações por similaridade primitivas que nós fazemos naturalmente portanto afirmar que mulheres são o resultado de genes e memes que são avaliadas como resultados de genes e memes por nossos preconceitos ou por nossos conhecimentos que são o resultado de herança genética de cultura de formação não é subordinar a formação a genética ou a natureza sem a cultura levar em conta nossa natureza genética pode por um lado esclarecer tendências naturais que não podemos ignorar apesar de nossas diferenças entre masculino e feminino geneticamente virarem em torno de 2% do genoma humano levar em conta essa natureza genética pode esclarecer algumas tendências e pode também simultaneamente não determinar simultaneamente ajudar a não determinar o espaço de escolha do que podemos almejar enquanto gênero ou indivíduos ou seja o que eu estou tentando dizer é que conhecer a natureza humana não deve ser um limitador das nossas avaliações dessa natureza pelo contrário deve ser uma forma de nos libertar de certos preconceitos e nos possibilitar estabelecer novos espaços e enfim constituir novos espaços inclusive no âmbito da ciência do conhecimento da academia eu estou terminando então para finalizar enquanto mulheres acadêmicas da filosofia dentro das ciências humanas devem almejar ter o mesmo espaço de homens também devemos almejar encontrar equidade isso talvez não signifique sermos numericamente 50% dos acadêmicos da filosofia por exemplo em nível de graduação ou pós-graduação tem toda uma discussão sobre isso acontecendo na associação de pós-graduação brasileira mas eu acho que não é uma questão de sermos 50% das mulheres na filosofia mas procurar equidade deveria significar não enfrentarmos preconceitos que seriam memes negativos prejudiciais pelo caminho que nos prejudiquem e nos coloquem em uma desvantagem inicial sermos materialistas não significa levarmos em conta que dialeticamente condições materiais que prejudicarem mulheres ao longo do século ao longo dos séculos prejudicaram ao longo dos séculos na competição por poder e destaque nos ambientes de perpetuação de conhecimento e ciência tanto exata quanto empírica cristalizaram-se não só nas formas de agir nos memes dentro de núcleos familiares porém também nas ideias nos memes que são usados para avaliar o trabalho e as funções que mulheres exercem então sermos materialistas não significa ignorar que há preconceitos que há uma perpetuação de preconceitos que são memes negativos e que prejudicam atividades de mulheres na academia será também dialeticamente não num sentido necessariamente revolucionário que iremos gradativamente conquistar espaços de poder vencendo ou eliminando por força ou convencimento memes que impedem nossas contribuições nas áreas de conhecimento filosófico ou científico muito obrigada bom agora a terceira a participar da mesa é a professora Cintia Oliveira ela vai participar por teleconferência então vamos aguardar e depois eu acho que as perguntas poderiam ser simultâneas nossas e deles no final para não atrasar o debate bom eu vou apresentar a professora Cintia então oi então a próxima participada da mesa por teleconferência a professora Cintia a professora Cintia possui graduação e mestrado em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria e doutorado em filosofia pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos ela foi me orientando no doutorado atualmente é professora adjunta no curso de filosofia e na área de ética e conhecimento da Universidade de Passo Fundo tem experiência na área de filosofia com ênfase em epistemologia e filosofia da mente ela está publicando agora vai sair pela loi olha um livro sobre filosofia da mente coordena o projeto de extensão arqué criação e experimentação filosófica vinculado ao programa ensino e inovação do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo e do projeto de pesquisa interdisciplinaridade docência universitária e políticas educacionais uma ação do grupo de estudos e pesquisas sobre ensino superior vinculado ao programa de pós-graduação e educação da Universidade de Passo Fundo Olá pessoal estamos ouvindo Oi Cíntia tudo bem a gente está resolvendo os problemas técnicos aqui eu tenho uns slides para compartilhar não tem que aparecer algum slide é uma versão de autorizar não ainda não sim tem que aparecer Agora sim. Agora estamos vendo. Agora estamos vendo vocês. Só que tu vai expandir os slides? Cíntia, tem que ativar o áudio de vocês. Nós estamos vendo a imagem, mas não estamos escutando agora. Agora sim. Agora imagem e áudio. Agora só falta o documento. Só os slides, então. Está carregando, parece. Está carregando, parece. Agora só falta substituir a imagem pelo slide. Nossa. Está chegando. Não, é só porque... Tudo bem, Sofia? Tudo bem. Eu já te apresentei. Eu escutei, escutei. Eu só queria saber se vocês enxergam a projeção ali na televisão. Ela fica bem grande. Fica, né? Fica, fica. Está carregando agora. Está carregando. Vamos ver. Vou aproveitar para agradecer o convite, então, para a Verônica, para você, Sofia. É um prazer e cumprimentar o público. E a professora Patrícia, que é minha colega aqui na UPS. É uma honra ter sido convidada para participar dessa mesa. Infelizmente, não posso estar aí com vocês presencialmente, né? De corpo e alma. Mas a gente está aqui utilizando a tecnologia a nosso favor, porque eu tinha aula agora de tarde. Então, assim, tudo se resolve. Será que vai demorar muito? Será que vai demorar muito? Tem o convite? Eu não tenho. Tem o convite. Pode tentar por isso também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá demorando um pouquinho o compartilhamento Cintia, a sugestão é que tu vá Iniciando a apresentação, pode ser? A gente pensou em Sim, mas a gente pensou em cancelar E compartilhar o PDF Eu acho que dá pra fazer isso, né? Ele vai mais rápido um pouco Se vocês compartilharem A tela, não precisa Baixar o arquivo Ele vai converter agora Não sei se vai demorar muito Ele tá indo Dá pra enxergar Quantos por cento Oh, entrou Tá bem Beleza Então tá Tá com a palavra, Cintia Tá Então tá certo Passa aqui Então tá Pessoal, sinto muito pelas dificuldades técnicas Que aconteceram no início Mas estamos aí E é um prazer E é um prazer participar do simpósio Em relação a A essa cultura Que a gente tende a entender Que a razão É algo Característico Do sexo masculino Dos homens E a emoção Das mulheres Que caracteriza as mulheres Algo que a professora Sofia Acabou de De ressaltar na fala dela Na fala da Eu vou ter Acabar chamando a professora Patrícia de Pathy Porque a gente é amiga Então quando eu falo a Pathy A professora Patrícia Que já apresentou pra vocês Elas comentaram isso também Na apresentação delas, né Então Deixa eu passar aqui Vou começar com algumas tirinhas Pra mostrar como essa ideia Tá imersa No nosso senso comum Algo que A professora Sofia Já colocou Que vem lá Na filosofia Platão Numen Espinosa A ideia de que O homem e a mulher São seres diferentes E Muito dessa ideia De que O homem tem Como característica dele Um aspecto racional E a mulher Um aspecto emocional Essa primeira tirinha Que tá aparecendo ali É pra Retratar um pouco Da nossa cultura Da cultura machista Em que a gente Tá inserido Imerso Daí o menininho Pergunta pro pai Pai, o que é machismo? Machismo Daí a guriazinha Atrás dele Se meteu Se meteu na conversa E fala Machismo é a ilusão De que Algumas pessoas Tem de que E daí o gurizinho Vira pra ela E diz Não se mete Fê Isso é papo De homem Como se Como se As mulheres Não tivessem Permissão Ou capacidade Pra responder Uma pergunta Como essa Essa tirinha Já mostra Um pouco Da cultura machista Em que a gente Tá inserido Em que as mulheres Não tem voz Ativa Não são ouvidas Quando elas tem voz Ativa Como foi no caso Dessa menina ali Elas não são ouvidas Né Não se dá valor Pra o que elas Têm a dizer Mesmo que O que elas Tenham a dizer Seja algo Interessante Racional Coerente E Significativo Né Então Essa tirinha Foi pra gente Entrar no clima E dessa cultura Machista Em que a gente Tá inserido Tem uma outra Tirinha Vou colocar Algumas tirinhas Pra Pra gente Conseguir Visualizar Como que Essas ideias Elas estão Entrojetadas Na nossa cultura Espero que Essa tirinha Ela fique Visível Pra vocês Aí Daí Do lado Como que Os homens Se relacionam E do lado Do lado De cá É como As mulheres Se relacionam Né E daí O O Muri Pergunta Pra Pra O Outro Rapaz Ali Ah Você Emagreceu Daí O Outro Diz Sim Deu Percebi Como que Seria Essa conversa Com as mulheres Essa tirinha Ela já Dá a ideia De que Os homens Têm Uns diálogos Um pouco Mais racionais Enquanto Que as mulheres Seriam Seriam Muito mais Movidas Pelas emoções Mais impulsivas Mais Extrovertidas Né Deixando aflorar Suas emoções De forma Mais fácil Vamos dizer assim E daí A mesma Conversa O mesmo Diálogo Mas feito por mulheres Ele seria De outra forma Daí a Guriazinha Primeira Diz assim Uhau Você tá Magra Daí a outra Diz Uhul Valeu Amiga E a outra Deusa Então um diálogo Muito mais Movido Pela emoção Nessa tirinha Já caracterizando Isso que vem Do senso comum Que é Fundamentado Por muitos Na verdade Já foi Pensado Por muitos Filósofos E hoje Tá projetado No nosso Senso comum Daí a tirinha Debaixo Você cortou O cabelo XI Tá me estranhando Ficou legal Daí o outro Já pensou Que O carinha Que perguntou Isso e que notou Que essa observação Seria um gay Eu tô pensando Ah, eu deve ser gay E O diálogo Pelas mulheres Bem mais Emotivo Né Seu cabelo Está maravilhoso Daí a outra Obrigado E a última Cara Para de chorar A galera Está olhando Então aquela ideia De que o homem Não pode chorar Não pode mostrar Expressar As suas emoções Né Tá Isso está muito Introjetado Na nossa cultura Machista Enquanto que As mulheres Se uma está chorando A outra pega na mão Chora junto E Essa última tirinha Mostraria como no senso comum As mulheres Seriam mais emotivas Que os homens E Tudo bem Na verdade Na primeira tirinha Mostra como Os homens Eles também Têm emoção Mas que como a cultura Faz com que a gente Faz com que a gente Não Não valorize Isso E não Não permita Que os homens Expressem As suas emoções Né Isso é algo interessante Já que está sendo mostrado Nessa última tirinha Não Que seja Necessariamente Uma característica Estritamente Das mulheres A emoção Mas que ela é Mais aceita E estimulada Nas mulheres Enquanto que nos homens Essa não é Uma Não seria uma Algo que os homens Deveriam expressar Né Então Já está Mostrando Nessa tirinha Como no senso comum A gente tem a ideia De que Razão não é só Coisa de homem E emoção Não é só coisa de mulher Razão e emoção São coisas De homens E De mulheres Mas a cultura Também Estimula Que os homens Sejam mais Racionais E Comedidos E as mulheres Sejam mais Expressem mais As suas emoções Né Então Essa tirinha aqui Foi pra mostrar Um pouco De como essas ideias Elas estão No nosso senso comum E a partir disso Então A gente Questiona Né A razão É mais importante Que a emoção Na história Da filosofia Os filósofos Aristóteles Descartes Como já pediu Pela professora Patrícia Também Caracterizaram muito O ser humano A ideia De explicar O ser humano Na verdade Eles estavam Como a professora Como a professora Patrícia Colocou Eles estavam explicando Como que era O homem Europeu Branco Né Mas Estritamente Um homem Racional Quando a gente Fala Pensa em Descartes Que explicou Que tentou Caracterizar O ser humano Como o ser Que pensa Né O Rés Códicas Quando Com a frase Célebre dele Caracterizou O ser humano Como um ser Pensante Né Penso Logo existo Colocando a razão Como algo anterior E Independente Dessa existência Material Então Para ele O ser humano Ele seria Caracterizado Pelo aspecto Racional Estritamente Racional E Quando ele faz Essa caracterização Parece Que ele Sobrepõe O aspecto Racional Ao emotivo Né Porque A emoção Ela Existe No ser humano Vivo E Está ligado Ao seu corpo E tudo mais Mas Isso não seria Característica Essencial Do ser humano Para Descartes Então Para ele Há uma Supervalorização Da razão Para caracterizar O ser humano Então Aí a gente Faz a pergunta Mas Será mesmo Que a razão É mais importante Que a emoção Ela é uma Característica Que nos define Essencialmente E a emoção Então Não tem Importância Não tem Valor Nenhum Eu coloquei Aí uma Outra Pergunta A resposta Essa questão Pode mudar A cultura Machista Na qual Não vemos Vamos discutir Depois No debate Talvez Essa última Questão Por enquanto Eu quero me deter Nessa primeira A razão É mais importante Que a emoção E aqui tem Uma outra Tirinha Para caracterizar Como A gente Costuma Colocar A razão Como Mais importante Que a emoção E daí Essa tirinha É interessante Porque mostra O cérebro Lá no controle De tudo Essa imagem Que está Aqui embaixo Representando Uma pessoa E Mecanicamente Tudo separado É do coração No Tórax Da pessoa Representando As emoções E o cérebro Lá em cima Governando Como se fosse O centro De controle Da pessoa E ele Vai se comunicar Com o coração Então ele diz assim Mas o que? Quem pegou O meu controle? E o ser humano É o Marcos O cérebro Do Marcos Está falando isso Mas o que? Quem pegou O meu controle? Opa! Diz o coração Lá de baixo Fui eu Aqui embaixo Mas é rapidinho Vou só fazer uma coisa E já devolvo E daí O cérebro Do Marcos Diz assim Devolve nada Você não sabe Dividir Ainda estou Consertando o estrago Que você fez Ele fala Enquanto vai descendo As escadas Para pegar o controle Lá do coração Da última vez Você ficou Um mês inteiro Com ele É engraçadinha A tirinha Mas ela demonstra Exatamente a ideia Que a gente tem De que Razão e emoção São coisas Distintas Um tanto Independentes Que tem Que agem De forma Separada Que elas não A ideia De que Razão e emoção Não agem Juntas Não São um produto De uma ação Consertada Essa é a ideia Que o senso Comentou Daí a gente questiona As emoções Causam estragos Que devem ser Consertados Por uma ação Racional Essa é uma Pergunta Que essa tirinha Faz a gente Se fazer Permite a gente Se fazer Tem outra coisa Que eu gostaria De ressaltar aqui Que é a caracterização Na tirinha De que o senso Comum Tem Que a razão Ela deve ser Representada Pelo cérebro Então o cérebro Seria Uma imagem Da razão Enquanto que o coração Seria a imagem Das emoções E a pergunta Isso pode estar Relacionado Com aquela frase Clássica Do Pascal De que O coração Tem razões Que a própria Razão desconhece Querendo Se referir Ao coração Como Um órgão Que moveria O ser humano E que tem Motivos Que a própria Razão desconhece E com base Parece nessa frase Os ilustradores Desenham Dessa forma E a gente mesmo Fala Dessa ideia Nesses tempos Como se o coração Fosse o órgão Das emoções E o cérebro O órgão Das razões Mas será Que é bem assim A pergunta Que a gente faz Será que O cérebro Ele é Totalmente Racional Só apresenta Ele só Participa Das ações Estritamente Racionais Essa é Uma questão Que o Damásio Depois vai Criticar Vai Apresentar Evidências De que não é Bem assim E também Vai Apresentar Uma resposta Para essa Pergunta Que está em Amarelo As emoções Caus Estragos Que devem Ser consertados Por uma ação Racional Não necessariamente Ele vai dizer Se a gente Se deixa Levar Por uma Por uma Emoção E age De forma Desequilibrada Tudo bem Mas Não quer dizer Que sem as emoções A pessoa agiria melhor Essa que é a questão De fundo Que a gente Está querendo Tratar E daí Já está relacionado Com a pergunta Que está em branco Isso significa Que uma tomada De decisão Sábia É aquela guiada Pela razão Pela razão E não Pela emoção Se a gente Entende Que o Marcos Só age Bem Se ele for Movido Pelo seu cérebro Racional Então quer dizer Que a emoção Não tem papel Nenhum Nas tomada Mas tomada De decisão De decisão Do Marcos Para que ele Aja De forma Sábia Essa é a ideia Que o senso comum Às vezes tem Mas Antônio Damasio Vai defender O livro dele O Evo Descartes Desse livro Aqui Que Um ser humano Estritamente Racional Ele pode ser Por mais que ele Seja estritamente Racional Se ele tiver Algumas lesões Cerebrais Em algumas partes Específicas Do seu cérebro Ainda Por mais que ele Seja estritamente Racional Tenha uma fala Coerente Ele não vai conseguir Agir de forma Totalmente Sábia Então Eu coloquei aqui Quando o sujeito Não é capaz De sentir Emoções Não adianta Nada Ser racional E daí O Damasio Vai defender Isso O Damasio É o médico Neurocientista E eu coloquei Aqui do lado Do Damasio Do lado Do Damasio Tem a Esposa dele Que é a Rana Damasio Eu quis colocar A foto dela Também Ali na Imagem Apesar de Só o Antônio Damasio Ter publicado Esse livro Que eu estou Me baseando Porque Foi Foi por causa De uma descoberta Que a Rana Damasio Esposa dele Enquanto médica E neurocientista Fez Que foi Que foi Possível Reproduzir A Imagem Que Do cérebro Do Phineas Gate Que é um dos casos Que eles estudam Que o Damasio Apresenta Nesse livro Aqui Ele apresenta O caso Do Phineas Gate Que foi Um capataz Que trabalhava Na construção Civil Ele estava Eu acho que não vai Rodar o vídeo Ah tem um vídeo ali Mas ele não vai rodar Porque está com uma imagem Na frente Ele foi um capataz Que trabalhava Na construção De uma De uma ferrovia Lá na região Da Nova Inglaterra Que é hoje Nos Estados Unidos E para fazer Essa rodovia Eles tinham que Explodir Umas Montanhas Para que o Teio ficasse Plano E ele era muito Metódico Então eles não queriam Fazer muitos Desvios E que ficasse Uma ferrovia Cheia de curvas Tinha que ser O mais reto possível Então nesse momento Em que ele foi Fazer um Explodir uma Uma mina Para Abrir um espaço Para construir A ferrovia Por uns Segundos Por segundos De distração Dele Ele não viu Que o outro Capataz Não tinha Colocado areia Ainda No No buraco Lá que ele tinha Apertado Explosivo E de repente Ele foi atacado Por essa barra De ferro Enora De cerca de um metro Mais ou menos De três Centímetros De diâmetro E atravessou E atravessou A bochecha Dele aqui Pelo lado Da bochecha Esquerda E saiu Uma velocidade Imensa Pelo topo Da cabeça Essa barra De ferro No momento Na verdade Do acidente Ele ficou Inconsciente Mas logo Depois De forma Surpreendente Ele Recobrou A consciência E não Tinha morrido Ele estava Bem Conseguia Falar Conseguia Responder Para as pessoas Que estavam Ao redor dele Inclusive Para o médico Depois que ele Ele chegou No local Onde tinha o médico Para atendê-lo Ele foi Sentado Na cavagem Olha só Que interessante Isso que é a surpresa E quando ele chegou Lá Ele mesmo Podia Conseguir Responder Para o médico Então Eles perceberam Que o acidente Apesar de Nesse acidente A barra de ferro Ter caído Uns 30 metros De distância Com pedaços Do cérebro dele Ao redor Apesar de tudo isso Ele estava bem Estava falando E estava conseguindo Se comunicar Com as pessoas Só que Infelizmente Naquela época 1848 Eles não tinham Como fazer Os registros Não estudaram De forma Adequada O caso Do financeiro Como o Damasio Conseguiu fazer Já na década De 1900 e poucos Com os pacientes Neurológicos Que ele tinha Naquela época O doutor Harlow Que foi um dos médicos Que atendeu O Pinhas Gage Conseguiu perceber Uma única coisa Que ele tinha mudado A personalidade dele Depois do acidente Depois do acidente Antes do acidente Ele era um profissional Estritamente capaz Caprichoso Conseguia executar As tarefas E fazia Coordenava as tarefas Muito bem Porque ele coordenava A equipe dele E depois do acidente Ele se tornou Incapaz De De executar O mesmo trabalho Porque Uma das coisas Características Da mudança Da personalidade Dele Era que ele Não tinha mais Papas na língua Se ele se encontrasse Com uma mulher E falava coisas Obscenas Para ela Não tinha mais Um comportamento Social adequado Foi essa A conclusão Que o médico Chegou O dano Que ocorreu Foi um dano Que prejudicou A personalidade Do que me acende Foi a A Ana Damasio Que Eu acho que Na década de 90 Também Por ali Ela descobriu Uma tecnologia Que se chama Brain Inbox Que permitiu A partir de fotos Tiradas Do cérebro Do Phineas Gate Que houvesse Uma reconstrução Computadorizada De como teria sido A lesão No cérebro Do Gate Porque eles Não tinham Fotos Na verdade Quando o Gate Morreu Foi em 1861 O Dr. Harlan Nem ficou sabendo Que ele tinha morrido Ele ficou sabendo Acho que Cinco anos depois Que ele tinha morrido E a única coisa Que ele fez Foi ir Pedir a exumação Do corpo Do Phineas Gate Para que ele pudesse Expor O cérebro O cérebro não O crânio dele No museu Junto com a barra de pé O que ele tinha sido Enterrado junto E os pesquisadores E os pesquisadores Um pesquisador Que trabalha junto Trabalhou junto Com a Hanna Damásio Foi lá Tirou fotos De todos os ângulos Possíveis Do crânio Do Phineas Gate E foi a partir Dessas fotos Que eles conseguiram A partir de cálculos Também Supor Como teria sido A lesão Onde que teria sido Exatamente a lesão Cerebral No caso do Phineas Gate E então Foi um trabalho Que a gente tem que Valorizar Da Hanna Damásio Porque quando a gente Cita o livro Do Damásio A gente não lembra Que a Hanna Teria um trabalho Muito importante Para que o trabalho Dele no livro Pudesse ser realizado Então por isso Que eu coloquei A foto deles dois Que são marido e mulher A Hanna e o Antônio Damásio Então foi com base Nessa imagem Que ela Conseguiu reconstruir Depois Que eles conseguiram Que o Damásio O Antônio Damásio Conseguiu perceber Que um Paciente Que ele tinha Depois Era muito parecido Com o Phineas Gate Porque as lesões Os locais Das lesões Que eles tiveram Eram muito semelhantes O Eliott Que ele coloca aqui Que era É um Phineas Gate Phineas Gate Moderno Teve também Um tumor Cerebral Numa região O tumor Era bem perto Da amígdala Na região central Do cérebro Quando esse tumor Começou a crescer Ele começou A crescer Para a região Superior Aqui pegando A parte A região Pré-frontal Que era a mesma Região Da lesão Do Phineas Gate E depois Que eles fizeram A cirurgia E retiraram O tumor Aconteceu Coisas muito Semelhantes Ao que aconteceu Com o caso Do Phineas Gate Que foi Que foi Ele também Não sofreu Lesão Nenhuma Nenhuma Na questão Da linguagem Ele se A questão Motora Ficou Intacta A linguagem Também Ele era Muito coerente Na fala dele Muito Racional A memória A memória A memória dele Estava intacta Isso Isso quer dizer Isso quer dizer que ele Poderia ser considerado Como uma pessoa Racional Em plenas condições Racionais De trabalho Pela resposta Dos testes Que ele fazia Ele tinha Uma memória Impressionante De curto prazo Também Então a gente Diria que O Elliot Assim como O Gage Tinha ficado Normais Aparentemente Normais No aspecto Racional A questão É que O Elliot Assim como O Phineas Gate Tinha um problema Muito grande Muito grande Com relação A tomada De decisão Em questões Práticas Do dia a dia E é aí Que o Antônio Damásio Ficou intrigado Tá Mas o que Que é Que faz Com que Eles Tanto O Phineas Gate Quanto o Elliot Não Conseguissem Tomar decisões No seu dia a dia Se eles Estavam Exatamente Com a sua capacidade Racional Em tá Daí O Damásio Começa A perceber Que toda Aquela Ideia Da frenologia De Separar o cérebro Em Centros Que tivessem Funções Específicas Não era Muito adequado Né O Elliot O Elliot Não conseguia Dar Ter um desempenho Satisfatório Como ele era Muito racional Para resolver Ah Inclusive Testes Eles fizeram Testes Com o Elliot Que era Para ele resolver Dilemas éticos No laboratório E daí E daí Ele conseguia Pensar Em mil e uma Alternativas De ação Que a pessoa Teria Numa situação Hipotética Só que No dia a dia Dele Ele não Conseguia Tomar Nenhuma Decisão Por que? De tão racional Que ele era Ele não era Movido Por nenhuma Emoção Que fizesse Ele Que fizesse Pesar Uma alternativa Mais que a outra Nada fazia Com que ele Fosse impulsionado A tomar Uma decisão Um caminho Ao invés Do outro Então no dia a dia Tanto o Elliot Quanto o Pinhas Deide Eram muito Vacilantes Muito indecisos E daí o Damasio Percebeu Que era Por causa A hipótese No caso do Pinhas Deide Mas no caso do Elliot Ele tinha mais Evidências E isso aconteceu Os dois Casos O problema De tomada De decisão Nesses dois casos Acontecia Porque Essas pessoas Que tiveram A lesão cerebral Na parte Pré-frontal Do cérebro Eram incapazes De sentir De ter emoções E Com essa Essa conclusão O Damasio Derruba Toda aquela Supervalorização Que a razão Por si só Teve na história Da filosofia De que a razão Por si só Deveria controlar As emoções E que consertar Os erros Que as emoções Faziam o sujeito Que era impulsivo Agir É claro que A gente não Poderia ser Só Agir Só pela Pela emoção Mas Emoção Juntamente Com a razão Elas são Aspectos Estritamente Necessários Para que o sujeito Tenha tomadas De decisões Na sua vida real E tomadas De decisões Adequadas Para a sua Sobrevivência E para O contexto Social Em que ele Está inserido Também Então O Damasio Coloca Que a gente Também não pode Entender O ser humano Como um Cérebro Independente Do corpo E do mundo Em que ele vive Que está relacionado As diferentes Epistemologias Que a professora Patrícia Colocou Hoje O contexto Em que o sujeito Vive Ele também Influencia Na sua Forma de agir E na sua Forma de sentir Também Então Aqui a gente Essa ideia Do Damasio De certa forma Estava um pouco Já presente No Aristóteles Que também Teve Ideias Supervalorizou Um pouco A razão Quando colocou Que o ser humano Era um ser racional Que tinha Essa característica Como própria Dele Mas lá no Ética de Cômico Ele fala assim As ações De pessoas virtuosas São equilibradas Na verdade Eu fiz uma citação Na forma Como o Tadi Falata É um pouco Diferente Mas as pessoas Virtuosas Elas agem De forma Equilibrada Porque elas São guiadas Pela razão E impulsionadas Pelas paixões Nas suas escolhas Então É preciso Que haja Uma razão Que de forma Que haja De forma Consertada Como o Tadi Fala Tem que haver Uma forma De Como um conserto Cada instrumento Tem o seu tempo Tem a sua função E trabalha De forma Coordenada Com os outros Para que haja A beleza Da música A mesma coisa Na tomada De decisão Adianta Um ser Estritamente Racional Agindo Esse ser Ele precisa Sentir Ele precisa Ter emoções Para que ele Consiga Tomar Decisões Adequadas No seu dia a dia Uma coisa Interessante Que eu trouxe Aqui para Fechar com O Solomon Que é um Filósofo Também Ele escreveu Esse livro Que é muito Interessante Fieis As nossas Emoções O que elas Realmente Nos dizem Ele critica A ideia De que nós Somos Simplesmente Afetados Pelas emoções E que elas Nos tomam E a gente Não tem Nenhuma responsabilidade Sobre elas É interessante Porque essa ideia Aqui Ela concorda Com o que o Damasio Estava falando Já estou finalizando De que a emoção E a razão Elas não são Coisas Que não Dialogam Que não Trabalham Em consonância Em coordenação O Solomon Vai colocar Que baseado Na ideia Do Sartre De que as emoções São estratégias Para viver bem E ele Diz que então Que nós Não somos Simplesmente Afetados E sofremos Nas emoções Muitas vezes Nós cultivamos Algumas emoções De forma Não necessariamente Consciente Mas nós Podemos tomar Consciência De que nós Cultivamos Essas emoções E que por isso Nós somos Responsáveis Por as emoções Que temos Então para finalizar Eu queria colocar Essa tirinha aqui Tem algumas coisas Para falar A respeito dela Depois no debate A gente pode comentar Para se tornar Sábio É preciso agir Na vida real Era isso Que o Eilard Não conseguia Na vida hipotética Lá dos testes Em laboratório Ele conseguia ser Muito inteligente Mas na vida real Ele não sabia agir Então ele diz Um discípulo Para o seu mestre Mestre Como passo para me tornar Sábio E o sábio Sábio Não Por mais que o Eilard passasse Pelos testes psicológicos Pelos testes Dos dilemas éticos E os testes Em laboratório E agisse De forma normal Como a maioria Das pessoas Diriam Tomariam as decisões Na vida real Ele não tinha O mesmo desempenho Porque ele era incapaz De sentir Então Com essa tirinha A gente finaliza E também finalizo Colocando que as pessoas Então Se homens e mulheres Ferem colocados Em contextos De vida real Em que eles são Estimulados A ter Desenvolver Aptidões Desenvolver Competências Que seria A mobilização De conhecimentos De habilidades Atitudes E valores Se ambos Estiverem Em situações Semelhantes Que desenvolvam Diferentes competências Ambos vão ter Capacidade De agir De forma Racional Competente Levando Usando a sua razão E sendo também Movidos Pela emoção Que é necessária Para as tomadas De decisões Sábias Acho que era isso Depois a gente Continua no debate Muito obrigada Muito obrigada Cíntia Obrigada Então agora Eu acho que Tu ficas aí E Eu vou abrir Para a discussão Está bem A proposta Inicial Verônica Era De nós Discutirmos Entre nós Mas eu acho Que talvez O ideal Seria já Abrir Para perguntas E aí nós Podemos Depois Também Discutir Não é Acho que sim Então Sim Aí eu vou Para ligar E ele vai acender Uma luz Vermelha Sim Senão Não grava A pergunta Então tem que apertar Para gravar E depois apertar Para nós Falarmos Porque senão Fica ruído Na gravação É que essa sala Já não é tão Usada Como era Então Eu vou Anotando aqui Conforme vocês Quiserem Levantem as mãos E eu vou Anotando Talvez eu tenha Que perguntar Alguns nomes Que eu não Conheço Todo mundo Tá Mas Podem Ficar à vontade Perguntarem Esclarecimentos Dúvidas Posições Podem também Fazer comentários Ah não Achei que Um de cada vez Pessoal Eu gostaria De perguntar Para a professora Patrícia Na verdade É só mais Uma dúvida Que ficou Para mim Bom Como a gente Conhece A filósofa Djamila Ribeiro Por algumas pessoas Ela é considerada Uma feminista Pós-moderna E eu não consegui Entender muito bem O conceito De pós-modernismo Feminista Então eu queria Que a senhora Explicasse Talvez um pouco Melhor Para ficar um pouco Mais claro O que seria Então Quando a gente Fala É que Quando a gente Fala em pós-moderno É um leque Muito grande Então existe Dá para colocar Dentro Desse guarda-chuva Uma série De concepções Mas essa divisão Que a Harding Faz É mais no sentido De uma defesa Da ideia De que O conhecimento Ele é Sempre parcial É sempre a partir De uma perspectiva Parcial É nesse sentido Que as pós-modernistas E os feministas Trabalham Então não existiria Possibilidade De universalidade E o conhecimento Ele estaria Bastante Equiparado A uma posição Política É um comentário O Richard Duarte Ia nessa direção Também Ele discutia Muito com os Empiristas E com os Positivistas Como por exemplo A Hack Que poderia ser Classificada Não propriamente Como uma positivista Mas como um tipo De Cientificista Porque ela acha Que existe Um conhecimento Universal Básico Claro que podem Haver variações Mas os movimentos Feministas Tendem Não todos Mas muitos A achar Que o conhecimento Pode variar Existe o conhecimento Masculino Existe o conhecimento Feminino Eu tendo A discordar Dessa posição Eu sou mais Universalista Sim Só para Não sei se alguém É Essa Tal como a Harding Divigue As epistemólogas Feministas Ela coloca Que as empiristas Têm essa perspectiva Mais universalista Ainda E essa perspectiva Daí O problema Dos vieses De gênero Eles levam A produção De um conhecimento Inadequado Então O problema Seria A aplicação Das metodologias Por exemplo Que elas Se dão Por uma perspectiva Enviesada Que se dão A partir de preconceito De gênero E que A introdução Do feminismo Do debate feminista Dentro da produção Do conhecimento Poderia corrigir Esses vieses Mas aí Haveria a produção De um conhecimento Que é um conhecimento Universal E daí Tanto A teoria Do ponto de vista Quanto as Pós-modernistas Elas consideram Que o conhecimento É localizado Mas eu acho Que ainda As pós-modernistas Radicalizam Mais essa ideia Colocando O conhecimento Quase como Equiparado A posição Política Como eu disse Enquanto que Já A teoria Do ponto de vista Não Considera Que o conhecimento É localizado Mas que Ainda Existe Uma diferença Entre conhecimento E não conhecimento Existe Uma demarcação Uma demarcação Exatamente Isso Não Alguma questão Sim Na verdade É mais uma Eu quero mais Repedir A opinião De vocês Bom Primeiro Meu nome é Jaysson Sou mestranda Aqui da casa Tem um artigo Da Marta Nussbaum Se chama Traduzindo Se chama Objetividade Política E No curso Desse Artigo Ela diz o seguinte Eu vou traduzir Aqui Simultaneamente Então me Perdoem Não existem Bons argumentos Que nos levam A Ejetar De um modo Todo A noção Normativa De objetividade E Nós Precisamos Dessas noções Se nós Quisermos Nos Apegar A A tal Norma Se nós Queremos Mostrar Por que Certos Argumentos Digamos Sobre Discriminação Sexual Ou Discriminação Racial São Bad Science De má Qualidade Nós Precisamos Nos Apegar A norma Política E a norma Ética Como tal Se nós Queremos Mostrar Por que Certas Visões São Justificáveis E outras Certas Visões Não São Justificáveis Então A Marta Nuzman Ela Procura Que Na verdade E no decorrer Do artigo Ela Faz uma Crítica Dita Visões Pós-modernas Ela cita Muito Foucault Dizendo Que se a gente For Adotar A posição Que é mais Famosa Pelo Foucault Mas tem Outras Nós vamos Cair Em um Domínio Político De uma Forma Ruim Não Domínio Político Do tipo Roubiziano Em que A força Prevalece Porque Nós não Vamos Ter Pelo menos O mínimo Universalizável Para a gente Conseguir Ter algum Tipo De fundamento De conhecimento Ético Então Ela Apresenta Essa Necessidade De Alguma Objetividade Política Que a gente Possa dizer Porque Tais Coisas São Má Ciência E Tais Coisas São Boas Ciências E Como a gente Pode dizer Que casos Disseminatórios São Errados E que a gente Possa estará Pode dizer Que isso É Errado Queria saber A opinião Da mesa Sobre isso Eu Concordo Com essa Ideia Acho que ela Vem ao Encontro Essa Perspectiva Mais Imperista Que Tenta Avaliar Os Vieses Considerando Que Existe Uma A possibilidade De se fazer Uma boa Ciência Que não seja Enviesada Se a gente Aplicar Bons Métodos E Acho que sim Talvez Esse seja Um caminho Mais interessante Porque De toda forma A gente não está Disposto a abrir Mão Da Ciência E Não quer Correr o risco Também De Aceitar Os negacionismos E revisionismos Que a gente tem Hoje na ciência Então acho que sim Essa perspectiva De objetividade Ela deve ser mantida Existe uma série De teóricas Que criticam Essa noção De objetividade Como ela sendo Definida a partir De uma perspectiva Androcêntrica Pode ser Pode ser Que a gente tenha Que rever A nossa noção De objetividade Também Mas eu acho Que ainda É importante Nós termos Uma noção De objetividade Não Eu concordo Assim E é o que Por exemplo A Susan Haack Fala em vários artigos Em que ela Comenta o feminismo Ela comenta Que ela é Uma feminista Moderada Porque justamente Uma feminista Antiquada Porque ela procura A equidade É interessante A posição Da Haack Porque Então No fundo Nós temos Que Ter parâmetros Critérios Que são Universais Ou tentam Ser universais O problema Eu considero Que muitas vezes O problema Não são Os critérios Claro Eles são Um problema Nós temos Que ter critérios Para uma boa ciência Para uma boa pesquisa E esses podem Variar Eventualmente Só que Um dos maiores problemas Eu acho Que nessa discussão Feminista É você É o poder É o poder Da aplicação Dos critérios Certo? Isso Quem enfatiza Bastante É o Richard Roth O Richard Roth Tem um texto Pragmatismo E feminismo Feminismo E pragmatismo Que Talvez Eu não concorde Com tudo Tudo que ele diz Mas uma das coisas Que me marcou Muito ao ler Foi que ele diz Que Muitas vezes Tanto o discurso Quanto o discurso Científico Quanto o discurso Em geral Ele não Ele não Funciona Se você não Ter Tem Poder Para o discurso Ou seja Você tem que conquistar O espaço Para poder dizer Coisas É o que Acho que a Cíntia Também estava Dizendo no início Da fala Quer dizer Se você Não é escutada Não adianta Você estar Com a razão Científica Ou você está Com Aplicando bem Critérios científicos Então Há uma questão De fundo Que é O espaço De poder Que muitas vezes Não existe Para certos Para certos Grupos sociais Então Não é que os Critérios variam O critério Do que é Boa ciência Não varia Se uma mulher Está fazendo ciência Ou se um homem Está varia O critério Não varia Mas varia A aplicação Do critério E isso Se percebe Muito Pessoalmente Eu acho Os indivíduos Mulheres Percebem isso Eu percebi A minha vida Toda Quer dizer Que Eu fazia Muitas vezes Igual Mas a avaliação Era diferente Então Assim Bom Então o que Que variou Variou Não Variou o critério Variou A aplicação Do critério Conforme Certos Preconceitos Na verdade Eu acho Que Essa semana Não sei se vocês Viram Mas eu acho Que teve Um Exemplo Bem interessante Disso Uma Neurocientista Estava falando Sobre A sua pesquisa Para outros Neurocientistas E um Um deles Sugeriu Que ela lesse Um artigo Que tinha sido Escrito por ela Então Acho que Isso nos mostra Um pouco Assim A Miranda Flicker Chama isso De Justiça Epistêmica Porque É isso que A Sofia Falava O testemunho Feminino Ele não é Considerado Da mesma Maneira Que o testemunho Masculino Então Geralmente O que o homem Fala Tem fé Pública É considerado É avaliado Com Os mesmos Critérios Mas Na hora Da aplicação Desses critérios As mulheres Passam por mais Exigências Digamos assim Elas são mais Questionadas Elas são mais Se exige mais Delas Muitas vezes Isso é o que A Miranda Flicker Chama de Injustícia Epistêmica Essa noção Que alguns Grupos São injustiçados Na transmissão Do conhecimento E aí também Ela vai problematizar A partir da Questão Da aquisição Também Uma série De outros Fatores Mas De negar Acesso Por exemplo Negar Acesso A livros Negar Acesso A informação Negar Acesso Enfim Isso Né A Cíntia Quer falar Cíntia Por favor Entra Na discussão Eu concordo Com vocês E com O Jaysson Que apresenta A perspectiva Da Marta Nus Bom Eu também Acho que É necessário Sim Uma objetividade Mas isso Isso não Significa Que não Seja necessário Uma crítica Aos critérios De objetividade Que se tem Né É necessário Que a gente Tenha critérios Objetivos Para avaliar As situações Para a gente Ter boa silência Para a gente Ter uma Ética Mas Esses critérios Eles podem ser E avaliados Constantemente E É claro Que na ética Por exemplo Tem situações Eu me lembrei Da ética Universalista E da ética Utilitarista Né Aquele utilitarismo De dois níveis Eu não lembro Exatamente Qual é o autor Que defende O utilitarismo De dois níveis Diz que em situações Em contextos normais A gente deveria usar Os critérios Que a gente considera Bons Né Falar a verdade Não roubar Não matar Mas em dilemas Em situações Em que a gente Está diante De um dilema Em que a gente Não tem a melhor Alternativa A tomar Mas sim A Talvez A menos pior Né A gente Tem que aplicar O critério Utilitarista Fazer o cálculo Então esse critério Que é objetivo Ele vai ser relativo Ao contexto Né Então eu acho Que sim É necessário Ter critérios Objetivos Em algumas situações Talvez Eles tenham Que ser flexibilizados Né Mas como Nesse caso Dos dilemas morais Mas é importante É importante sim Porque senão Como a professora Patrícia colocou A gente cai Naqueles relativismos Extremos aí Que são muito Perigosos E como a professora Sofia colocou Acho que realmente A aplicação Dos critérios É que é o problema Né E Bom Por outro lado Não sei se é a aplicação Dos critérios Mas eu tava pensando Aqui na minha experiência Né Que é interessante A gente colocar Também Enquanto professora Na Na UPE Enquanto professora Na academia Eu acredito Que isso seja geral E como coordenadora De um projeto De extensão O tema de vocês Era com relação Às pesquisas Das mulheres Né Mas Na extensão A gente também faz Um tipo de pesquisa Né Ela Pra gente fazer As intervenções Na sociedade Ouvir as demandas A gente faz uma pesquisa Pra levar Depois Um tipo de solução Pra sociedade Eu percebo Que Os projetos De extensão São desvalorizados Também Na academia Muito porque Eles estão associados Com Uma pesquisa De menos valor De menor valor E talvez Isso são hipóteses Assim que eu tenho Pra pensar Por que a extensão É menos valorizada Na academia E uma coisa Que eu tenho percebido Na extensão É que ela Trabalha muito Com as emoções Das pessoas Dos alunos Dos sujeitos Envolvidos Na extensão Todas as pessoas Que participam Do projeto De extensão Seja comunidade Professores Dependendo do tipo De projeto Que a gente tem Alunos A gente sente Experiencia As situações De forma Mais Mais viva Porque a gente Está com um problema Ali diante da gente Naquele momento E a gente precisa Trazer uma solução Para ele Por exemplo A gente tem Um projeto De extensão Que faz intervenções Com turmas De ensino médio Que se é fundamental Na escola E a gente Desenvolve projetos Primeiro a gente Vê as demandas Dos alunos Da escola Depois a gente Planeja junto Com os professores Algumas aulas De filosofia E depois De todo esse planejamento Esse estudo Essa pesquisa Essa intervenção Entre nós Para ver o que tem Que melhorar Daí a gente vai Para fazer intervenção Com eles As mudanças Nos alunos Elas são Muito significativas Mas é porque Há uma pesquisa Teórica Mas também Um desenvolvimento De competências Que vão muito Além de só A formação Intelectual Racional Do formando O futuro professor De filosofia Eu não sei Se há realmente De fato Isso é uma hipótese Um preconceito Com relação A extensão Porque são atividades Que envolvem Muito mais As emoções Do que O aspecto racional Do pesquisador Que fica estritamente Ligado A pesquisa teórica Ou de laboratório Escrito lá A ideia Daquele cientista Que fica no laboratório Não sei se tem a ver Com isso também Mas acredito Que esse seja Um critério Vamos dizer assim Objetivo De avaliar Os professores Que não Não está muito adequado Acho que esse Poderia ser um critério Que a gente Poderia revisar Por que Que só os professores Que se destinam Mais teórica Mais abstrata Mais teórica E abstrata Teriam mais valor No sentido De De conseguir Com mais facilidade Entrar nos projetos De Nos escritos Senso E subir na carreira Na academia Acho que Aí tem também Um tipo de preconceito Baseado num critério Objetivo Que talvez A gente teria que revisar Bom Questões Perguntas Alguém quer Se posicionar Contribuir Falar Sim Não tem problema Nós estamos É bastante aberto Aperta Vê se acende a luz Acendeu Tá, agora fala A minha questão Até tem a ver Tu podias dizer teu nome Te apresentar rapidinho Eu sou Felipe Eu sou aluno do curso De engenharia mecânica Tudo a ver Ah, tá bem Mas estamos aí A minha questão Até tem referência Assim O que ela apresentou Nas cheirinhas ali Sobre razão E emoção E eu vejo muito assim A questão Do papel na sociedade Tanto da mulher Quanto do homem Que o homem Também Eu considero Que é vítima De machismo Também Tanto por parte Dos homens Como por parte Das mulheres E daí eu queria saber Assim Mais ou menos A opinião de vocês Sobre isso aí E se hoje Já não é uma questão Mais assim No caso do machismo E da mulher Como simbolismo Na mulher Porque Agora não tem mais questão Do gênero em si E sim Do papel que tu representa Feminino Isso Isso Não é Porque eu sou homem E posso sofrer machismo Entendeu Então não é Mas a questão assim Da tua aparência Do teu gênero E sim Do simbolismo disso Do teu papel Na sociedade Papel mais feminino Papel mais masculino Isso Não sei se tu também Quer conversar Pode ser É Eu acho que Sim A gente tem Essa discussão Assim Sobre Como O machismo Ele também É prejudicial Aos homens É claro que Em níveis diferentes A gente assume Por exemplo Que o homem Por a gente viver Numa sociedade Que é estruturada A partir De De um modelo patriarcal O homem Ele sempre vai ter Determinados privilégios Por exemplo Numa entrevista De emprego Aquela questão Que sempre se coloca Para as mulheres Ah, mas tu pretende Engravidar Isso é uma coisa Que para os homens Não é colocada Não se pergunta Você pretende ter filhos Nos próximos tempos Porque em geral Se associa A ideia De que a mulher É aquela que vai cuidar Dos filhos Então Isso é parte Da estrutura patriarcal Que a gente vive E que Ainda coloca Um privilégio Para os homens Mas A gente não pode negar Acho que a gente tem que Colocar A questão de como Os homens Eles são sim Prejudicados No sentido De que Quando eles não Correspondem A esses papéis Que tu colocava Por exemplo Um homem Que tende a demonstrar Suas emoções Que tende a ser Mais delicado Ele vai sofrer Porque vai ser exigido Dele Que ele corresponda A um papel De masculinidade Que é extremamente Prejudicial Que a gente começa A impor As crianças Desde muito cedo Quando a gente diz Para o menino Que o homem não chora A gente impõe Esse tipo De masculinidade Que é uma masculinidade Tóxica Que vai fazer Com que No decorrer da vida Vai trazer prejuízos A ele Ou um homem Que queira ser bailarino Por exemplo Ele vai sofrer Uma série De preconceitos Também Porque ele quer Ocupar Esse espaço Que seria Um espaço Da feminilidade Então acho que É uma questão Sim Bastante importante O gênero Basicamente Ele é Esses papéis O gênero Ele se Apresenta Na sociedade A partir Desses papéis Que reproduzem Status Que a gente espera Que homens e mulheres Cumpram E tudo isso Está extremamente ligado A ideia De masculinidade E feminilidade Que nós temos Que precisa ser Desconstruída Porque acho que A gente precisa Compreender Que homens e mulheres São razão e emoção E homens e mulheres Eles Vão ser alguns Mais emocionais Outros menos Emocionais Alguns vão Mas que a gente Tem reprimido Essa emoção Nos homens E que isso É prejudicial E pode causar Doecimento Psíquico Inclusive Esse era Mais ou menos Isso que você trazia E ali São eles São muito Mais coisas Um deles Pais padres E Pais deles Muito masculinos E é certo Acho que Os pensamentos Eles são Bastante Embarrados Então Quando eu quero Falar Por exemplo De filosofia É uma coisa Que não existe Nesse meio Entende? Chega a ser Até discriminado De certa forma Ou então Uma relação De homem Com seu Provedor É um cara Que puxa Então Existe Muita Combrança Esse idioma Que tenta Se adequar A essa nova Condição Que é De igualdade De gênero Tanto de homem Tanto de mulher Vocês Estão conquistando O espaço De vocês Perdendo O seu papel No caso Eu não sei Se vocês entendem Como uma forma De tentar Organizar as coisas Entende? Era construído Dessa forma E assim as coisas Fluem Então agora Está se desconstruindo E muitos papéis De contem tudo Não faz o do homem Tu podia agora Desligar a luzinha Está desligado Ah, então Não Não, agora Por último Ah, por último Tu está sendo bem Eficiente Tá bom Cíntia, tu quer falar algo? Ah, porque ele não Apertou o botão Tá, tá Não, eu vou Vou comentar rapidinho E aí tu Eu passo pra ti Eu pessoalmente Tenho dito Em alguns lugares Que eu achava Que os homens Tinham que ter mais espaço De discussão Sobre gênero, né Tem mulher Muitas feministas E mulheres Acham que ainda As mulheres Têm que ter mais espaço Porque ainda Nós não chegamos lá Ou seja Ainda nós somos discriminadas Ainda nós não temos O poder que nós devemos ter Nós ainda não Não conseguimos Entrar em várias profissões Por exemplo, né Nas engenharias No Brasil Eu acho que Ainda falta muito espaço Pra mulher E nós temos Na política Muitas ações reacionárias Vocês olhem O que são as reuniões Dos Políticas de alto escalão Em Brasília Vocês não veem mulheres As cotas Não são respeitadas Nem na política Nem em outros lugares A academia Até conseguiu Abrir pra muitas mulheres Mas em alguns cursos Em outros não Concursos públicos Por exemplo São favoráveis Às mulheres Mas quando há seleção Mais particular As mulheres São mais discriminadas Isso mostra que Quando você não sabe O gênero De uma pessoa Você avalia A prova diferente Então, por que? No concurso público Em geral Você não sabe o gênero O computador avalia igual E aí as mulheres Passam com mais facilidade Pra certos cargos E é por isso Que você tem mais juízas Mais delegadas Mas imagina A tarefa De uma delegada Nesse país Então eu acho assim Eu concordo contigo Sinceramente Sabe que nos últimos anos Eu tenho conversado Com homens Até de várias idades Jovens Mais velhos E tal E eu acho Que falta um espaço Para os homens Conversarem sobre A sua Enfim A sua condição A sua sexualidade Etc Eu, por exemplo Tenho percebido Que existe muita literatura Por exemplo Sobre a meia idade A meia idade masculina É um estereótipo Certo? Eu tô na meia idade Eu já passei Da meia idade feminina Mas enfim Ainda talvez esteja A menopausa E a O climatério A menopausa Você tem milhares Dezenas de milhares De textos Sobre isso A mulher Começa a ser controlada Aos 14 13, 14 anos de idade Vai até o final Da vida controlada Aí tem Me disseram já Que eu tô Falando do tal Do biopoder Que não é meu assunto Mas Enquanto isso Os homens As campanhas Nem as campanhas Quando eles fazem 50 anos Funcionam Porque eles não querem Ser controlados Né? Então E a sexualidade Os hormônios masculinos Por exemplo Ainda são desconhecidos Eu sei disso Porque eu andei Pesquisando Tem pouquíssimo texto Sobre Talvez um tipo De menopausa masculina Não tem muito texto Então Mas existe Mas não tem texto Então Eu acho que Por um lado As mulheres ainda Precisam muito poder Precisam muito espaço Mas por outro lado Os homens também Precisam O seu espaço De discussão De debate Né? E não um espaço De afirmação No sentido de Eu tenho poder Não é esse sentido Eu até Tenho um certo otimismo Não sei Esse mundo tá tão doido Né? Mas Eu tenho um certo otimismo De que a gente Tá indo Pra frente Eu acho que No sentido assim Que eu acho Que as novas gerações Estão conseguindo Se expressar melhor Estão conseguindo Dialogar melhor Acho que Os homens e as mulheres Das novas gerações Eu acho que Estão Com um pouco mais De equidade Por exemplo Do que a minha geração Então Eu vejo Com certo otimismo Isso Apesar de alguns Retrocessos Que a gente sempre vive E que A gente tem que enfrentar Também cotidianamente Lamentavelmente Nesse país Nós tivemos vários Retrocessos Cíntia Oi Eu acho Eu não sei se a pergunta Do Felipe Foi nesse sentido De que os homens Têm que ter mais espaço De discussão sobre gênero Foi isso? É, liga Liga Um ser humano Assim como a mulher Um ser humano Também Sem distinção de gênero Entende? Os dois Sem cobrar Papel do outro Porque existe a cobrança Também por parte da mulher Que o homem Faça o papel do homem Então isso é bastante complicado Era isso Era isso mais ou menos Sim Eu concordo contigo Perfeitamente Porque É uma construção social E a gente percebe Que em culturas diferentes Esses papéis mudam Então Não tem por que a gente esperar Que uma pessoa do sexo biológico Macho Tenha determinado papel social A gente Pode até ter A nossa cultura espera disso Mas eu acho que Realmente A gente deveria esperar Que as pessoas Tivessem Condutas Éticas Morais Adequadas Independente Do seu gênero E Como elas vão se comportar Na sociedade Isso vai depender De como elas se sentem Como elas se sentem Se elas se sentem à vontade Fazendo aquilo Ou não Acho que a gente não deveria Cobrar dos outros Uma forma de agir Determinada Uma forma de se comportar Determinada Acho que isso é É uma imposição Que Que limita Que limita As pessoas No seu jeito de ser Na sua forma De se expressar No mundo E Toda forma de opressão É inadequada Não concordo E eu acho que Com relação Aquela outra Coisa que eu achava Que era a tua pergunta Dos espaços De discussão Eu acredito Que a escola Embora agora Tenha a partir Dos retrocessos Que houveram E toda essa discussão Da escola sem partido Mas não tem nada a ver Com isso Está na BNCC Na nova BNCC Agora Que ao longo De toda a educação básica Os professores Sejam eles De filosofia Ou de outras disciplinas E áreas de conhecimento Tem que ajudar Os alunos A reconhecer As suas próprias emoções E se expressar De forma adequada No mundo Até para poder Desenvolver A empatia Que é uma 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 atitude Importante Para que depois A pessoa se torne Competente Em resolver Questões complexas Do cotidiano Então eu acho Que os professores Deveriam Ter uma formação Melhor Para saber Lidar Com Criar Saber criar Estratégias Em sala de aula Para que os próprios Alunos Consigam Reconhecer As suas próprias Emoções E também Não só Reconhecer as emoções Mas poder Expressar Essas emoções Em aula Para que o professor Consiga ajudar Essas pessoas A se reconhecer Como um sujeito Diferente do outro E não precisa Necessariamente Se expressar Da mesma forma Que o outro Se expressa E o professor Na sala de aula Durante Essas estratégias Ele vai podendo Fazer a mediação E auxiliar As pessoas A se expressar De forma adequada Podendo Racionalizar As suas emoções Como só Lumpa Lumpa Reconhecendo Que as emoções E a razão Não são coisas Completamente Distintas Que não Se relacionam O sol Lumpa Que a gente Pode Tomar Consciência Das nossas Emoções E Perceber Por exemplo Quando a gente Está usando A raiva Como uma Estratégia Para se defender No mundo Porque a gente Percebeu Que quando a gente Fica com raiva A gente consegue Intimidar as pessoas Ele coloca Que é possível A gente Tomar Essa consciência E perceber Que essa Estratégia Ela não é Muito adequada Em todas As situações E que a gente Pode ir Trabalhando Essas emoções A partir da Consciência Que a gente Tem delas Ele coloca Que nós Não somos Simplesmente Afetados Pelas emoções Mas muitas Delas São processos Ao longo do tempo Que não surgem De uma hora Para a outra Então elas Elas passam Por um processo De várias Pequenas Escolhas Para que uma emoção Surja Por exemplo A paixão E várias Só para não Estender demais Então acho Que os professores Deveriam ter Uma formação Mais adequada Para conseguir Trabalhar com as emoções De todos os alunos Sejam Homens ou mulheres Para mostrar Que os homens E as mulheres Têm emoções E auxiliando eles A expressar Essas emoções Muito obrigada Cíntia Dado o avançado Da hora Eu vou ter que agradecer Eu não sei se Verônica Tu queres ainda Falar sobre Amanhã Ou depois da manhã Mas Nós temos atividades Até quarta noite Então todos Estão convidados A participar Amanhã à tarde É a professora Poliana Que vai Falar da sua pesquisa Em filosofia política A noite A professora Rúbia Vai falar Vai fazer uma oficina Sobre Ela é da área De filosofia da ciência Mas ela trabalha Com alunos Do ensino médio Então a professora Rúbia Vai falar Sobre estratégias De ensino De filosofia No ensino médio Tanto para adultos Quanto para crianças E na quarta Nós temos A tarde Uma oficina Com a professora Kelly De Kelly Palhosa Ela já mudou Valeirão Que vai Que é da Ela na verdade É uma especialista Em Foucault Eu não lembro Do título Que ela deu Mulheres na história Da filosofia Ela vai trabalhar Um pouco A história Das mulheres Na filosofia E a noite De quarta Eu vou trabalhar Com um pouco De neurociência Como eu estou Trabalhando Com lógica Eu sou da área De lógica Eu vou falar Sobre a relação Entre o cérebro E a lógica E vou pensar Talvez Na verdade Eu sou universalista Talvez Alguma diferença Entre mulher E homem Mas Eu vou pensar Até lá Vamos ver Vamos ver O que é Mas é então Sobre lógica E cérebro Na quarta noite Eu convido A todos A participarem Dessas atividades Para cada atividade Vai ter certificado Verônica Então podem também Participar de uma E não participar Das outras Mas todos Estão convidados Eu quero agradecer Muitíssimo A Patrícia Que veio de passo fundo Está convidada A participar Em outras ocasiões Patrícia Venha nos visitar Tá bom? Muito obrigada Muito obrigada Realmente foi ótima A tua participação E também A Cíntia Querida Cíntia Estou com saudades Então da próxima vez Tem que vir Tem que vir De corpo Corporalmente E muito obrigada Cíntia Eu acho que também O teu tema Assim como o tema Da Patrícia São temas Que dá para desenvolver Com mais detalhe Nós podemos Fazer novas discussões Muito obrigada Pela preparação Cuidadosa Pela discussão Muito obrigada Cíntia Tudo de bom Aí nas tuas aulas Tá? Tchau Então Obrigada A vocês Que estão aqui Participando Que Bom Foi ótima Participação Das próximas Participem mais Vão ter oficina Ah vão ser em outra sala B10100 Onde é que fica isso A B10100 Então tá Então as Atividades Terça E quarta Na B10100 Muito bem Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite Tchau Tchau Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E na B10100 Eu vou levar meus alunos da Lógica Para a B10100 Lógica e cérebro Eu vou levar a Patrícia Tá? Aí amanhã Depois eu posso disponibilizar Sim, nós podemos até pensar em algum tipo de publicação Depois, né? Talvez a Patrícia Manifesta O manifesto feminino É, não sei o que eu quero falar aqui Obrigada Tem a controvérsia Se vocês falarem de Nassu O Brasil Nassu abrisse A controvérsia Oi Eu já falei Oi, ainda tem chocolate Obrigada por manter a forma É, claro Eu amo chocolate Como é que vai ser um selfie? Não quero Claro, claro Quer vir? Já foi, né? Quem sabe a gente fica Ah, nós ia falar mal agora Desligaram Desligaram Mas parecia assim Mas eu acho que ela não consegue Agora Um beijo Então, vamos lá Você é da graduação? Não Nossa, que bonitinho Bom, me agradeço aqui Eu levarei Não, mas realmente, Jerônica Talvez, né? O Inácio abrisse, né? A revista, né? A controvérsia O Inácio, né? A mesma controvérsia, né? Para fazer um número sobre... Não, não sobre a epistemologia feminista Porque eu não sei se o que eu estou fazendo Mas sobre mulheres na filosofia Mas sobre mulheres na filosofia História das mulheres na filosofia Sim, ela é editora adjunta, né? Talvez, né? Senão a gente pode procurar um outro lugar Talvez tenha outras revistas interessadas Isso aqui, então, não é da Patrícia Nada? Não Ele já ligou? Ela gravou tudo isso Ela gravou toda a nossa Tem que cortar, né? Obrigado. Obrigado.